Pouco mais de um mês após o acidente que tirou a vida de duas adolescentes, Kathleen Matias, de 24 anos, que dirigia o carro, já voltou a postar seus conteúdos nas redes sociais. Pela legenda do vídeo, o repouso solicitado pelo médico já não é mais necessário. Enquanto Kathleen dança, famílias choram pela morte precoce das duas adolescentes. É difícil o dia que eu não vou trabalhar, que eu não vou chorando, que eu não choro lá no serviço, porque eu sinto falta da minha filha. E a moça, a moça tá boa, tá feliz pelo vídeo dela, porque ela tá feliz. Cristiane é mãe de Maria Isabela do Rocil Balbino. A jovem, de 17 anos, foi uma das vítimas do trágico acidente registrado na madrugada do dia 7 de agosto, em Colombo. Ela estava no banco do passageiro, ao lado de Kathleen Matias, motorista do carro. O veículo acertou em cheio um poste de iluminação, no bairro Atuba, quase na divisa com Curitiba. Maria Isabela morreu na hora. A outra vítima é Melanie Adriane, de 15 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu três dias depois. Kathleen sofreu ferimentos leves e foi liberada do hospital pouco tempo depois. Testemunhas afirmaram que ela apresentava sintomas de embriaguez. Mesmo assim, ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada. A gente tá querendo entender, e uma explicação até mesmo da justiça, da polícia, a gente não teve nada. Ninguém procurou a gente, ninguém perguntou nada, ninguém quis saber se a gente queria depor, porque foi os que estavam juntos, foram depor, mas eles não procuraram saber o antes do acontecido. Então a gente só tá sabendo da hora do acidente. Do antes, ninguém quis saber o que se passou. Ainda de acordo com Cristiane, a filha havia conhecido Kathleen há pouco tempo. As meninas haviam se encontrado horas antes do acidente. Maria Isabela, Melanie e Kathleen se reuniram aqui na casa de Cristiane junto com outras pessoas. Eles se encontraram por volta das 8 horas da noite. Durante este período, beberam cerveja e uísque com energético. Já durante a madrugada, eles decidiram sair para buscar lanche em dois carros. Um deles, o da Ketley. Cristiane já estava dormindo e não viu o momento em que a filha entrou no veículo. Uns falaram que tinha racha, outros falam que não tinha racha, então eu não tava lá. Mas me afirmam que ela estava em alta velocidade, sabe? E correndo muito, tanto que os meninos quiseram mandar ela parar. Foi quando ela entrou naquela rua onde foi o acidente e o menino desviou um pouquinho o olhar dela pra pegar o celular pra ligar pra ela, porque ela tinha sumido no escuro pra mandar ela parar. Porque se desse sinal de luz, ela não parava, ela continuava pisando. Foi quando se perderam e questão de um minuto, dois minutos, quando acharam ela, já acharam com o carro batido no poste. E a minha filha veio a óbito praticamente na hora. Em depoimento, Kathleen disse à polícia que havia bebido no máximo três latas de cerveja. Cristiane disse que isso não é verdade. Ela não bebeu duas ou três latinhas de cerveja, ela bebeu mais porque ela estava aqui na minha casa. Eu vi ela bebendo o uísico energético, cerveja, tudo misturado, estavam bebendo, fumando narguilha, também estava. E foi tanto que eu falei pra ela, moça, você não vai dirigir? Vou, vou dirigir o Astra ainda. Eu falei, então não beba? Ela riu e continuou bebendo. Então, ela não estava sóbria, ela estava alcoolizada. A mãe da adolescente diz ainda que decidiu chamar o Tribuna da Massa após descobrir o que Kathleen alegou no depoimento. E principalmente por conta do vídeo postado nas redes sociais. O vídeo do TikTok que ela diz onde o médico fala alguma coisa assim que ela está quebrada, precisa ficar de repouso. Daí ela dança ao meu repouso e nós. Aquele vídeo chocou muita gente porque ela estando feliz, brincando com o sentimento da gente, ela não, quando ela, ela desativou as redes sociais dela e quando ativou ela põe um vídeo daquele, aquilo, aquilo doeu na gente. Cristiane afirma também que Kathleen se mudou após o acidente e que não sabe onde ela está morando agora. Nós tentamos falar com Kathleen por telefone, mas não conseguimos. Olha, nós conseguimos mais um número de telefone que seria o da Kathleen. Vamos ver se agora a gente consegue contato com ela. É, provavelmente ela realmente trocou o número de telefone. Cristiane não consegue superar a morte da filha. Na estante da sala, ficaram apenas as lembranças da menina. O irmãozinho que ela ajudava a cuidar, chora ao ouvir o nome de Maria Isabela. Foi um pedaço de mim que partiu. A minha filha caçula. Todo dia a gente chora, todo dia a gente tenta uma explicação. A gente quer que a justiça faça alguma coisa, porque quem garante que ela não vai pegar o carro? Ela não vai, o carro acabou, mas são coisas materiais, isso a gente consegue de novo. E a vida da minha filha, quem vai devolver? Não devolve, não tem mais. Ela se foi, não tem mais. A vida da minha filha, quem vai pegar o carro, 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 quem vai pegar o